Com várias pessoas alagadas, o barril de Pilutuba totalmente ilhado. Eu estava dentro do ônibus, quando começou a chover, a água começou a subir aproximadamente aqui na cintura, dava para perceber na calçada, aí o carro do cara falhou a bateria, eu vi que ele vinha puxando o carro até certa parte, mas quando a água começou a subir demais, ele tentou sair com a esposa e a criança, aí eu ajudei, eu falei para ele não tentar sair do carro, que poderia ele se escorregar e a água elevar, mas graças a Deus não aconteceu nada, a mulher só tratou a... Ela estava sendo arrastada pela água, e vocês tiraram ela e colocaram aqui dentro do ônibus. Eles fizeram uma corrente maravilhosa, salvaram a sua boca desse casal. Quem foi que tirou ela? Esse pessoal todo, eles fizeram uma corrente para tirar o pessoal lá, foi maravilhosa. A senhora viu a situação na hora aqui? Nossa, que está todo mundo vendo, está todo mundo... Eles tiraram ela de dentro do... Tiraram ela do córrego aqui do lado. Ela estava dentro do córrego? Não, ela estava dentro do carro. Ela caiu duas vezes. Ele parou o carro aqui e quando a água subiu, aí ele ficou com medo, né? Por causa da criança. Certo. Ele fez uma corrente humana para puxar. Salva! Aê garoto! Que humanidade aí, agora todo mundo ajudando. Ninguém conhece ninguém, mas quer ajudar as pessoas. Como é seu nome, amigo? Antônio. Você faz o que? Eu? Seu cabineireiro. Você está ajudando aqui as pessoas a sair da água? Meu carro também está na água. Você foi baixar para o seu carro? Peguei, deixei lá no ponto. Vai vir alguém buscar aí. Obrigadão, viu, cara? Antônio. Como é seu nome? Você estava vindo de onde? Estava vindo da Lapa. Da Lapa, com a família. Estava fazendo compras. Estava. E aí, como é que é essa situação? Descreve para mim como é que foi essa situação no momento. É terrível, né? A gente entra em pânico. A gente entra em pânico. Pânico. Aí ainda bem, graças a Deus, o pessoal do mundo ajudou. A gente entra em pânico e ainda bem, graças a Deus, o pessoal do mundo ajudou. E aí, uns apontos estão abaixo. A gente entra em pânico e a gente entra em pânico. Obrigado. 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 Obrigado.